O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a cadeia de valor do alumínio. A indústria do setor de alumínio está se empinhando em implementar o tripé do ESG, o sistema que serve para medir as melhores práticas sociais, ambientais e de governança de uma empresa, mas ainda enfrenta importantes desafios. Eu converso agora com Francisco Pires, ele é presidente da Novelis na América do Sul. A Novelis é líder na produção de alumínio plano laminado e a maior recicladora de alumínio do mundo. Francisco, que prazer recebê-lo aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Tudo bem, Rosana. O prazer é meu. Um prazer, uma honra estar aqui com você e com seu público qualificado discutindo um assunto tão importante para a sociedade atualmente. Muito obrigado pelo convite. Prazer é o nosso. Francisco, eu já quero começar nosso bate-papo te perguntando como a gente pode tornar a cadeia do alumínio mais sustentável, porque a gente sabe que o alumínio é um material de extrema importância para a economia mundial, largamente utilizado, mas a produção dele ainda inspira cuidados, porque você tem a mineração da bauxita e a atividade por si só, ela é eletrointensiva, depende muito de energia. No caso da Novelis, que opção vocês fizeram para tornar essa produção mais sustentável? Obrigado pela pergunta, Rosana. Eu acho que é importante contextualizar um pouquinho. A Novelis, ela nasceu em 2005, é uma empresa relativamente jovem. Ela nasceu da cisão da Alcã. Na época, a Alcã foi separada em duas empresas. Uma empresa ficou focada na produção de alumínio primário, ou seja, na extração da bauxita e na produção do alumínio primário. E uma segunda empresa, que veio a ser a Novelis, ela ficou explorando e focada no que a gente chama de downstream, que seria a parte para frente da cadeia. Então, desde a nossa origem, o nosso DNA sempre foi de não produzir alumínio a partir de um alumínio primário, não produzir alumínio a partir da bauxita, mas sim produzir o alumínio a partir da reciclagem. A gente nasceu ainda em 2005 com o conteúdo reciclado dos nossos produtos relativamente baixo. Até antes de 2010, a gente tinha menos de 50% dos nossos produtos com o conteúdo reciclado. Hoje, a gente já evoluiu bastante. Estamos com 72,5% dos nossos produtos têm conteúdo reciclado, têm alumínio reciclado dentro deles. E a gente agora está exatamente indo para desafios ainda maiores, querendo aumentar ainda mais esse conteúdo reciclado. Lembrando que cada um quilo de alumínio reciclado representa cinco quilos de bauxita que deixam de ser extraídos. Então, a gente costuma se referir aqui ao nosso processo como um processo de mineração urbana. Na verdade, a gente extrai o alumínio, as latinhas, seja qual o alumínio que já foi consumido, para trazê-lo de volta para o nosso processo. O alumínio tem essa característica de não perder propriedade mecânica, propriedade intrínseca ao material quando ele é reciclado. E ele consome só 5% da energia que ele consumiria se ele tivesse sido extraído da bauxita virgem. Então, a gente nasceu nesse processo de cada vez mais investir em processos, em equipamentos, em tecnologia para reciclar o alumínio e também para estar próximo de onde o alumínio é gerado nas cidades. Agora, Francisco, essa escolha de vocês trabalharem a partir do alumínio reciclado e não a partir do alumínio primário representa uma vantagem competitiva para a empresa? Em termos de posicionamento, eu entendo que sim, Rosana, porque a gente conseguiu ter essa visão que o futuro seria focado em economia circular. Então, a partir do momento que a Novelis se posiciona como uma empresa que faz a reciclagem do alumínio, hoje, só para você ter uma referência, a gente recicla mais de 70 bilhões de latas por ano no mundo. Aqui no Brasil, a gente recicla cerca de 25 bilhões de latas, sendo 19 bilhões do que a gente capta no Brasil, mais 5 bilhões que a gente importa. A partir do momento que a gente se posicionou, logo na origem da empresa, eu entendo que a gente tem um alumínio com a menor pegada de carbono e que cada vez mais é o que é solicitado pelos nossos clientes e pelos clientes, dos nossos clientes, e até chegar no consumidor final. Então, a vantagem competitiva que eu vejo, ela tem mais a ver com o posicionamento de mercado e como que o nosso produto performa junto aos nossos clientes, do que propriamente dito um benefício, por exemplo, que seria de custo. Agora, é possível a indústria do alumínio como um todo, que está altamente inserida em grandes cadeias globais, continuar, fazer essa transição, descartar a exploração, descartar o alumínio primário e só trabalhar com alumínio reciclado? Tem volume para isso? É um equilíbrio interessante. Hoje, a gente tem uma referência que 70% do alumínio que já foi produzido a partir de bauxita, ele ainda circula no mundo. 70% de todo o alumínio que já foi produzido ele ainda circula. Isso significa que ainda existe um percentual de alumínio que necessita ser produzido a partir da bauxita e do minério. O nosso entendimento é que com novas tecnologias e com a capacidade de captar mais conteúdo de reciclado no mercado, existem países como, por exemplo, os Estados Unidos, que o índice de reciclagem é só de 40%, 45%. A gente tem muito a evoluir ainda para trazer mais desse material de volta. Aqui no Brasil, a gente já trabalha com índice acima de 97%, ou seja, estamos bem avançados, mas ainda tem muito alumínio que pode ser inserido de volta no processo de reciclagem. Se o mercado está crescendo, vai precisar, certamente, de um percentual mais baixo de alumínio virgem, que pode ser produzido a partir de maneiras sustentáveis, através de uma utilização de uma energia limpa. A gente entende que o equilíbrio vai acontecer, mas com o percentual de reciclagem aumentando. Posto isso, me parece que você é uma otimista no sentido do futuro do alumínio da indústria ser todo baseado no alumínio reciclado, e não mais o primário, porque este primário, infelizmente, ainda provoca graves danos ambientais. Estou certa? Eu acho que tem... Alumínio primário é difícil colocar numa caixinha só. Existem... E aí eu defendendo um pouquinho, um pouco mais a indústria nacional. A gente tem processos e empresas muito sérias aqui no Brasil que fazem o manejo responsável e utilizam energia renovável. A gente tem grandes empresas que trabalham com alumínio primário de forma responsável. Existem empresas, muitas empresas espalhadas no mundo, que ainda utilizam processos mais antigos e utilizam fontes não renováveis. Existem alguns casos de utilização de carvão que eu entendo que vão evoluir. Mas é difícil colocar todo o alumínio primário numa caixinha. Existe alumínio primário que tem emissão de carbono, por exemplo, de 15 toneladas de CO2 por tonelada de alumínio. Existe em produção primária que está abaixo de 4, de 3 toneladas, 3 toneladas por tonelada de alumínio produzido. Então, existe uma variação grande. Do nosso lado, o nosso objetivo é realmente ir para 100% de produto reciclado nos nossos produtos. A gente, recentemente, a gente assumiu um compromisso de ser neutro em carbono em 2050 e a gente assumiu um compromisso adicional de reduzir e de aumentar em 30... Desculpa. De aumentar e de reduzir 30% da emissão de carbono até 2026. A gente tinha definido uma meta até 2050 e resolvemos colocar uma meta intermediária, porque 2050 está muito longe. Então, para reduzir 30% nas emissões de carbono no nosso processo, e aí a gente está falando de escopo 3 dentro das emissões, ou seja, incluindo a emissão dos fornecedores, a gente vai precisar levar o nosso conteúdo reciclado hoje de 72,5% para 82,5%. Ou seja, temos um trabalho bem grande nos próximos cinco anos. Nessa questão da emissão de carbono, foi bom você ter citado o número da Novelles, porque eu tenho informações aqui de que a indústria do alumínio participou com 13% do total de emissão de gases do efeito estufa. Ela fica apenas atrás da indústria do cimento, que é altamente poluidora, representa quase 44%, e da indústria do cal, que passa um pouco de 38%. Agora, com relação à indústria do alumínio, e especificamente do alumínio produzido a partir do reciclado, onde é que pega essa questão da emissão, Francisco? O alumínio reciclado precisa só de 5% da energia necessária para produzir o alumínio a partir da fonte virgem. Então, ele tem uma pegada de carbono, por definição, já muito mais baixa. Ele reduz em 95% em uma tacada só. Por isso que grande parte do nosso foco para reduzir pegada de carbono é aumentar conteúdo reciclado. Obviamente, existe também a necessidade de comprar alumínio de fontes, o percentual que sobrar de alumínio primário, comprar de fontes responsáveis, que a gente consiga rastrear a cadeia. A gente tomou a decisão de medir a nossa pegada de carbono olhando o que eu chamei de escopo 3. Quer dizer, escopo 1 é o que está dentro da nossa fábrica, escopo 2 amplia também para o fornecimento de energia elétrica e térmica, e o escopo 3 inclui também a nossa cadeia de fornecedores e clientes. Então, quando a gente definiu que a gente quer reduzir 30% até 2026 e ser neutro até 2050, a gente tomou a decisão de incluir os nossos fornecedores. Dentro desses 5% que sobraram de energia que a gente ainda precisa consumir, a gente tem um trabalho grande de reduzir o consumo energético. Esse é um foco muito grande. A gente reduziu nos últimos 10 anos em 25% a intensidade de energia e até 2026 a gente vai reduzir mais 10%. Então, basicamente, a gente tem que usar alumínio reciclado, a gente tem que usar a energia melhor, de uma forma mais eficiente através de tecnologia e a gente tem que comprar energia de fontes renováveis. A gente tem que comprar energias térmicas, eólicas, hidráulicas para ter realmente essa matriz energética mais verde. Achei interessante você trazer para a gente essa diferenciação entre escopo 1, escopo 2 e escopo 3, porque isso, de fato, demonstra a preocupação com toda a cadeia de valor. Sustentabilidade é exatamente isso. Não adianta você apenas focar em uma determinada etapa da produção, descartar as outras, porque sustentabilidade requer que todo mundo esteja ali alinhado nessas políticas socioambientais responsáveis, não é isso? Sem dúvida. E a nossa... Como a gente nasceu com esse DNA da reciclagem, a gente trabalha muito com recicladores no Brasil inteiro. A gente estabeleceu uma fonte, junto com parceiros, de centros de coleta no Brasil inteiro para se aproximar das cooperativas e das empresas que coletam alumínio. Então, hoje, a gente está com 13 centros de coleta espalhados e a gente tem mais 22 através de um parceiro. Ou seja, são 35 centros de coleta espalhados no Brasil. E, com isso, a gente consegue se aproximar e apoiar essas cooperativas, essas empresas. a gente trabalha muito em mecanismo de gestão, a gente apoia eles em sistemas de gestão, em EPIs, em sistemas de segurança da operação, porque a gente sabe que é uma cadeia importante para o Brasil. São cerca de 800 mil famílias que trabalham a partir da reciclagem. E, se a gente não olhar a cadeia tanto no lado ambiental, mas também no lado social, o nosso negócio não é sustentável. Então, a gente teve um caso muito emblemático na pandemia. Na pandemia, naturalmente, alguns negócios fecharam. Como o nosso alumínio acaba indo para a embalagem de alimentos, embalagem de bebidas, farmacêutico, indústria de higiene e beleza, ele foi considerado o setor essencial. E a gente fez questão de estender todo esse status de essencial para a cadeia inteira, inclusive, para os catadores. Qual foi o nosso raciocínio? Se a gente não tiver a cadeia toda funcionando, a gente vai gerar problemas sociais. Só que o alumínio, a latinha, muitas vezes, ela vai para indústrias que pararam durante a pandemia. Por exemplo, a indústria automotiva reduziu muito. Então, qual foi a nossa sacada naquele momento? A gente falou que a gente precisa continuar garantindo compra. Quem coletar precisa estar apto a vender. E a gente identificou que existiam algumas regiões da novela no mundo que estavam com falta de sucata. Então, a gente fez um trabalho muito grande de juntar esses dois elos, juntar as cooperativas aqui no Brasil, colocar, a gente trabalha em limpeza e paletização desse alumínio, dessa sucata. E, a partir dali, a gente exportou para novelas dos Estados Unidos e da novela da Coreia. Muito interessante vocês conseguirem unir duas pontas, uma que precisava vender e outra que precisava comprar. Foi muito interessante porque a gente estava nas nossas reuniões globais vendo que o setor de sucata em muitas regiões parou. A gente estava falando, gente, aqui a gente conseguiu fazer com que ele continuasse. Vamos... E, se a gente continuasse comprando e não tivesse a demanda necessária, a gente ia ficar com o estoque muito alto. Então, foi uma sacada de conectar esse nosso footprint global, de ter fábricas em diversos locais, com a necessidade premente que a gente tinha aqui no Brasil. Está aí, Francisco, um bom exemplo de boa governança. Obrigado. Não, sem dúvida. Sem dúvida. E a gente tem que ter essa proximidade da nossa área de reciclagem com as outras regiões do mundo. Está tudo conectado. A gente prefere consumir a sucata que está no Brasil. Até porque você evita ter que fazer transporte marítimo que emite gases também e tem que ser computado. Mas, em situações de exceção, a gente precisa ser criativo, não é, Rosana? Pois é. E resiliente, não é, Francisco? Acho que essa palavra veio para mostrar para a gente que, a despeito de todas as dificuldades, tudo passa. Precisa ter criatividade, jogo de cintura e rapidez. Aliás, a pandemia acelerou muito os processos. O que estava em andamento na noveles que foi acelerado em razão da pandemia do coronavírus? Bom, eu acho que o assunto de trabalho em casa, eu estou trabalhando em casa, não tem como fugir da conversa quando se fala da pandemia e do que foi acelerado. A gente entendeu rapidamente que a gente consegue entregar resultados de alta performance com parte do nosso contingente trabalhando de casa. Então, isso funcionou muito bem. A gente, na primeira semana, a gente tinha muito receio, tinha que fazer um fechamento. Logo na primeira semana que a gente trabalhou em homosse, ficamos muito preocupados, mas identificamos que é possível. A gente ainda está com o escritório fechado, administrativo, a gente resolveu, enquanto tivesse um percentual importante da população vacinada, que a gente não ia abrir ainda o nosso escritório. A gente vai, a partir do momento que a gente abrir, a gente já vai trabalhar no modelo híbrido. As pessoas vão trabalhar pelo menos duas vezes por semana de casa e a gente já vai para um escritório menor do que o que a gente já tinha. A gente já definiu que o escritório não vai ser suficiente para caber todo mundo e que a gente vai trabalhar em sistema de rodízio. Por que não adotar 100% do modelo remoto? A gente discutiu bastante isso. A nossa percepção é que, o que a gente acredita é que a cultura da empresa muitas vezes ela acaba acontecendo quando as pessoas estão em contato, em reuniões, face a face, muito a ver com a nossa cultura latina e também como a forma da gente garantir que as pessoas que trabalham na empresa entendam a cultura da empresa. A gente teve tanto trabalho em desenvolver a cultura, em garantir que as crenças culturais estavam bem entendidas. Agora, a gente está incluindo mais um tópico bem importante de cultura que é a inclusão. Então, não tem como no nosso entendimento, trabalhar no modelo 100% remoto e não afetar a cultura. Vamos lá, então, abordar melhor o pilar social da empresa. Que atividades, que ações vocês vêm desenvolvendo para contemplar a questão social do sistema ISG? Bom, eu mencionei a questão da nossa preocupação com a cadeia de reciclagem. Então, uma missão nossa, a gente criou faz mais ou menos um ano o que a gente chama de Liga da Reciclagem e grande parte dos nossos investimentos são focados na cadeia da reciclagem. Então, a gente quer garantir que as empresas que trabalham nessa cadeia sejam profissionais, elas tenham lucro, que as pessoas trabalhem em segurança, tenham os EPIs necessários. Então, esse lado de profissionalizar a reciclagem, ele é muito importante. A gente, durante a pandemia, obviamente, a gente trabalhou bem fortemente no apoio às comunidades ao nosso entorno. A gente investiu quatro milhões de reais em várias ações. Uma delas, inclusive, foi na nova fábrica do Instituto Butantan, da vacina em conjunto com o governo de São Paulo. Foi uma visão que a gente teve que seria muito importante essa nova fábrica. E do lado de diversidade e inclusão, a gente tem trabalhado bem fortemente em aumentar. A gente colocou dois focos principais no início. Um era aumentar a diversidade de gênero em cargos de alta liderança. hoje, 55% das pessoas que respondem para mim são mulheres. Repita esse índice, Francisco. 55. Cinco em nove. São nove repórteres direto para mim, cinco são mulheres, entre diretores e vice-presidentes. Cargo de gerência de maneira geral, mulheres estão acima de 30%. A gente ainda tem que caminhar. E o outro lado que a gente resolveu focar fortemente foi o lado de etnia. A gente tem um percentual de etnia bem representativo. A representatividade de negros, de pretos e pardos em São Paulo é cerca de um terço, 33%. E a gente tem mais do que isso representado na nossa operação no chão de fábrica. Só que quando a gente sobe para o escritório central, para funções administrativas e cargos de liderança, esse número cai para baixo de 10%. Então, a gente não tem dúvida que esse é um grande foco que a gente tem para tornar a empresa mais diversa. Eu geralmente falo muito de diversidade, que é o que a gente faz, pessoas que a gente consegue incluir, e inclusão, que aí é como que as pessoas conseguem ser elas mesmas na empresa. Então, na parte de diversidade e na parte de etnia, a gente já definiu e já tem conseguido contratar mais do que 50% de estagiários negros já por dois anos, 54, 57. A gente definiu também que 20% de todos os mensalistas que a gente for contratar a partir de agora vão ser negros. E estamos com um apoio, uma assessoria de uma empresa especializada para ver o que a gente pode fazer mais. A gente está muito focado em recrutamento de empresas especializadas nessa parte de etnia, mas a gente entende que tem muito a ser feito. Estamos no início de uma trajetória e uma caminhada longa. Feliz por ouvir esses dados que você acaba de me passar, mas eu quero te ouvir a respeito dos conselhos de administração. Porque lá no topo, muitas empresas carecem mesmo de maior representatividade feminina. Como é que está a questão da Novelis? Quantas mulheres vocês têm no conselho? Então, como a gente não é uma empresa de capital aberto, a gente não tem um conselho... A Novelis é parte de um grupo indiano, o grupo Aditya Birla, e a gente fica embaixo de uma empresa chamada Indalco, outra empresa de alumínio. Então, como não é uma empresa de capital aberto, a gente não tem um conselho, vamos dizer assim, externo, como outras empresas de capital aberto acabam tendo. A gente tem um conselho interno das empresas do grupo. Então, o Aditya Birla tem mais de 10 empresas de segmentos diferentes, então o conselho acaba sendo de presidente dessas empresas, orientando o dono, que é uma empresa no final das contas, é uma empresa de um bilionário indiano. indiano. Então, nesse quesito, a gente não tem essa governança. Por outro lado, a gente tem uma governança importante que a gente tem desenvolvido em D&I, inclusão e diversidade. Eu faço parte do conselho global de D&I, ele é um conselho que traz pessoas, especialistas, a cada quadrimestre para fazer benchmarks e para mostrar o caminho a ser trilhado dentro da nossa jornada de D&I, mas é bem focado em assuntos específicos que a gente precisa resolver. Então, esse é um que a gente colocou bastante foco. Muito bem. E no trabalho com as comunidades do entorno, como é que vocês lidam? Isso é muito importante também, porque é o que a gente observa fora dos muros da empresa. Sem dúvida. Bom, a gente tem feito já há bastante, há um número grande de anos, os nossos dias de voluntariado globais que acontecem e que a gente vai e apoia entidades próximas de onde a gente atua, com entidades que precisam realmente do nosso apoio. E acontece, é interessante, que acontece no mesmo dia em vários lugares do mundo, na Coreia, na Suíça, nos Estados Unidos, na Índia, no Brasil. Já virou um momento importante dentro do nosso calendário global. A gente tem diálogos com a comunidade também, dentro da... Nossa principal fábrica fica em Pindamonhangaba, a gente tem diálogos com a comunidade, a gente apoia vários dos projetos importantes para a comunidade. Agora mesmo, na pandemia, a gente esteve muito próximo da Secretaria de Saúde de Pinda, fornecendo ventiladores mecânicos, fornecendo kits de testagem, então a gente tem uma proximidade muito grande. Agora tem um programa muito legal que a gente desenvolveu recentemente, que foi o programa Capacitar, junto da comunidade. Como a gente tem essa ambição de crescer mulheres nas nossas operações e, aliás, um primeiro passo foi ter a nossa primeira vice-presidente de operações mulher, a gente definiu, junto com o Senai, cursos de treinamento focados em desenvolvimento da região e, principalmente, mulheres da região. E aí, para técnicos de manutenção, para técnicos de ponte de rolante, operadores de empilhadeira, técnicos de eletricidade, então são formações bem técnicas que, se a gente não trabalhar na comunidade para formar, e aí o objetivo não é contratar, é necessário, é formar pessoas da comunidade. A consequência disso é que a gente consegue contratar mais. Então, temos uma expansão agora da fábrica que vai ficar, vai sair a primeira, os primeiros produtos agora em junho, se tudo der certo, e a gente já está contratando mulheres para a operação que estão vindo desse programa. Então, essa união entre como a gente pode ajudar a comunidade, ao mesmo tempo que a gente garante uma aceleração da nossa inclusão de gênero nas operações, foi realmente, acho que, um projeto muito legal. A empresa encara isso como obrigação moral ou a preocupação com a diversidade e inclusão faz parte da estratégia de inovação de um ambiente mais plural que vai acabar trazendo boa performance em termos de resultados financeiros. Esse é um ótimo ponto, uma ótima pergunta, Rosana. Como eu falei, eu acho que a gente tem duas, diversidade e inclusão, às vezes a gente trata como um tema só, mas eu gosto de vê-lo como duas coisas que se complementam, tem sinergia, mas não são a mesma coisa. Então, diversidade, para mim, é ter uma pluralidade de pensamentos e de ideias que geram inovação, que geram sinergia, que geram perspectivas que ajudam você a não errar, porque quando você não tem essas perspectivas, você não vê o seu ponto cego. Então, eu acho que diversidade ajuda bastante essa questão de inovação e de errar menos. Agora, a parte de inclusão, eu vejo como uma parte da pessoa poder ser ela mesma na empresa. É um conceito transversal, não é específico de um grupo, então, inclusão pode ser qualquer coisa, você pode ser uma pessoa que se encaixa na sociedade, todo mundo acha que não é excluída, em determinados tópicos a sua voz não é escutada, pode ser uma pessoa tímida, por exemplo. Inclusão, para mim, é a pessoa poder ser, quem ela é no ambiente de trabalho. E aí, o que a inclusão ajuda? A inclusão ajuda em performance, porque se você não pode dar a sua opinião e a sua opinião não é ouvida porque você não se sente segura, a empresa está deixando de ter uma performance otimizada, de extrair o melhor de todos os seus funcionários. Então, a gente tem uma crença cultural muito grande, muito forte, que talvez seja a nossa mais desafiadora, que chama falha abertamente. que a gente quer que as pessoas possam falar sem serem criticadas ou sem se sentirem excluídas. Então, eu acho que essa composição da diversidade e inclusão, elas se juntam, elas dão uma sinergia boa e elas ajudam nesses dois sentidos. Francisco, muito obrigada pela sua participação aqui no CBN Sustentabilidade, parabéns pelo seu trabalho e eu te espero numa próxima oportunidade, com certeza, e que você traga mais e mais índices, mais e mais dados, comprovando realmente o compromisso da Novelis com o sistema ESG. Um beijo para você e até a próxima, Francisco. Obrigado, Rosana, um prazer. Eu conversei com Francisco Pires, presidente da Novelis na América do Sul. Além de ter acesso ao conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site ou no aplicativo da CBN ou ainda no seu agregador preferido de podcast. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade, minha linda produtora, querida Érica Paixão, a outra querida nos trabalhos técnicos, Débora Gonçalves, e na edição, o Rafael Furugem, meu querido também. Um abraço para você e até a próxima. CBN Sustentabilidade com Rosana Jantobá.